Pessoas agora lá em Cuiabá, preparamos uma canção, e essa canção é para sintetizar tudo aquilo que o nosso coração sente agora, o amor, o carinho, o respeito a Deus, a gratidão a Deus, que Deus possa adentrar em nossos lares, levanta o seu telefone lá em cima e canta bem eu com a senhora, canta pra Deus Na hora do botarinho não vai poder ficar aqui dentro não, tá? E o que? Canta pra Deus, vai ao meu Deus Faz um milagre em mim Como se nós fôssemos apagar uma vela agora Vamos apagar a nossa lanterna dos nossos celulares E para ficar ainda mais mágica essa nossa noite Eu gostaria que nenhum, sem nenhum tipo de ressentimento Você olhasse pra pessoa que está do seu lado agora Para coroar essa noite maravilhosa Para coroar essa noite com mais amor e fé Olhe pra pessoa que está do seu lado agora E dê a ela A paz de Cristo A paz de Cristo A paz de Cristo Vamos começar o nosso roubo aí Só quem é de Barra do Garças Dá um grito pra mim ouvir aí Não, 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 não Tem alguém de Araguaiana aí? Tem Tem, tem, tem Tem alguém de Aragaças aí? Tem Muito bom, bem-vindos Tem alguém de Pontaia do Maraguai aí? Tem Tem alguém de Barra do Garças aí? Tem Pé Nunes Pé Nunes Vou dar um abraço ao JP do Maraguai Está registrando tudo Para o canal do JP do YouTube Está todo mundo aí Aí começando a disputa final Um, dois, três O Peito Nunes E o que? O que? O que? O que? Descansa lá Deixa você Segurou, 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 segurou Quero ver se a galera está animada Quando o pessoal arrumou, beleza aí Tem aquela música que fala assim, ó Faça o que eu disse para vocês, tá bom? Cadê a turma do Bato Pé? Não, 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 não Eu vou dizer que vocês vão bater no pé e seguindo a sequência Cadê a turma do Bato Pé? Cadê a turma da Palma da Mão? No agito da galera, como é que é? Cadê o grito do povo? Isso, isso Deixa descer Nunes Cadê a turma da Palma da Mão? No agito da palma da mão Cadê a turma? only Down o hein, Bruna o don do cheque, líder da competição, até o presente momento, de Jesse Sorrino é muito feliz eles vão ficar no canto Nosso nurki prof государista do Jalen para posicionar ele Até agora aqui está levando ele A nossa competição irá começar do décimo para o primeiro colocado De acordo com a pontuação que os Cowboys irão recebendo E assim montando esses seus touros por oito segundos Vai papando ou não o cheque do primeiro Goiadeiro Vamos ver No décimo colocado Nada mais, nada menos que Johnny Cleaver Fernandes Segundo ele O Goiadeiro é aqui na cidade É filho do lindo mal e da dona Márcia Se Goiadeiro tem um coração gigante E o mulão vai chegando com o cheque agora Agora é sua vez de unir A disputa final convida o Goiadeiro O portão forte e peças balançam de novo A primeira da noite Jogo bruto a manhada da vista É sua vez Johnny Cleaver É sua vez Johnny Cleaver Quem quiser registrar O momento é agora Goiadeiro É o seu momento Johnny É a sua hora Johnny Se você escrever o seu nome mais uma vez aqui Johnny É a sua vez Goiadeiro É aqui na cidade a concentração dele vai 1 por hora A galera pode registrar esse momento A galera pode registrar esse momento É você Johnny Você tá embarcado no ar aqui na Goiadeiro É a boiada que está lá e de trofeira aqui na cidade também Valendo a disputa final Johnny Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Se você quer me dizer You promise me O alo a cordeira A galera vai na garofa dele Vai Johnny Acho o boi na final Busca o boi na final Olha lá Não deu Johnny Eu quero ser Foi justamente a troca de direção do Júlio Bruto Assim como faz Júlio Bruto Trocou a direção e ali Diego foi o suficiente para vencer a disputa Serente Univer de Araguaia Branco no forte na Arena Júlio Walker O modelo mais esperado da noite vem ali Em Magno Alves dos Santos é você Magno Ele é de Santana do Araguaia agora A moeda tropical traz o seu plantel de elite O botão do Vale da Serra balança de novo você Toro TNT A lenda do Mato Grosso Esse é o orgulho do Orrodinho Que disputa vai ser essa Reinaldo? É pegada porque esse touro que enfrentou sabe o poderio da frente dele O quão ele é forte que lombo Agora um duelo que promete muito Será que essa areia irá estremecer? Se esse boiadeiro de fato será o detonador no momento que ele precisar Até o fim dos 8 segundos Competência ele tem de sobra e ali ó É que mora o dinheiro Vamos pra cima É sua vez Magno Alves Você é competente boiadeiro Você é experiente boiadeiro Nada mais ainda menos que o TNT A bordo dele O campeão brasileiro Magno Alves vai Magno Campeões da CR mandou Mandou o TNT Magno Alves Ache o boi Ache o boi Pode ser uma parada aí Pode ser uma parada aí Aí bonito Meus amigos Coisa que ninguém esperava Reinaldo O TNT Assim o Johnny citou Ache o boi E ele faz uma proeza E ele conseguiu com certeza Ser a rocha a suportar essa dinamite Que tinha muita explosão Olha como esse cowboy é talentoso Ele passa do pulo mais difícil desse touro Nesse momento Olha como que o touro cresce a frente Ele desce nos seios Nossos juízes estão por ali Agora o touro vai dar menção a favor da mão Pra direita e pra direita Esse caboclo era impecável Ele é técnico, talentoso Deixou o TNT pro lá de baixo E olhou pro retrovisor Pra ver se o Orlandinha estava olhando ele Vai ser pontuado ou não? Infobarra Olivares sempre presente Vários materiais para a construção Shoot Walker Johnny Por aqui os nossos juízes Pediram a revisão Foi justamente nesse momento Pra ver se o cowboy Tocou a mão de equilíbrio ou não A informação está chegando O estudo Eu quero mostrar mais uma vez Pra poder ser claro E os juízes tem essa possibilidade De poder pedir o recurso A mão de equilíbrio Agora segura Pode segurar Por gentileza Volta Só pra vocês entenderem A mão de equilíbrio não pode tocar O corpo do cowboy estrutura E muito menos o animal Muito bem observado pelos nossos juízes Nesse momento Toca Já não valia pra mais ninguém Uma ajuda de ação Segura 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 Ô Orlandinho Orlandinho Volta na arena aí Orlando Volta na arena aí Orlando Volta na arena aí Orlando Você e o Magno Pode ser? O Orlandinho está correndo acelerado lá Que disputa foi essa? Que disputa foi essa? Magno Gostamos de palmas ao Magno Por favor Pode aplaudir o Guerreiro Tem dor de tudo Tem dor de tudo Mas é uma máquina em feijão de ação Tá aí o tropeiro Dono da fera Dono do TNT Gostamos de palmas a ele É uma máquina em feijão de ação E a de tudo Não vai ser Não vai ser Mas é uma máquina em feijão de ação Eu sou um investimento Tem dor de tudo E o Marcos E o Marcos Eu sou um investimento É uma máquina em feijão A saudade Tá na arena de Goiás Tem brindes Tem brindes Tem brindes TNT Joga pra galera aí Pessoca E o Marcos Reconversão com Alves dos Santos, ele é Ele é de Vianópolis, o Goiano vem ali O botão forte de peças, a balança de novo Estamos na disputa final O torão colinado A manhã da tropicada é você, Goiano Ô capitão, a diferença dele para o líder é de 83.75 Se ele for superior com o conjunto a essa nota de 84 pontos Ele assume a dianteira Entrou na oitava posição e quem vai empurrar ele é o Tony Walker Vai, banhadeiro Já tá no tempo, tá no bloco e tá no relógio É a sua hora, banhadeiro É o seu momentão, Anderson Valendo o BGB, super campeão, mais uma da disputa final Mandou, já mandou o pretão pra fora Vai, banhadeiro Na final, na final Não deu, não deu, menino Se tudo tá pegado, só tá ligado, pegado Todo, tô ligado, não deu chance, Reinaldo Paz, aquele caboclo de xadrez Chega, balança o pescoço, falando assim Por que você faz isso pros cowboys, Marvado? Afastando a corda americana Ele desce como se tivesse derrubado um caminhão de brito E quando ele foi ver no quintal do vizinho Olha o salva-vindo do João Vitor no momento exato Mas hoje não deu pra ele De inversão náutica, CR, Motorsport, Robots, Grupo Vale da Serra John Walker Atenção, assistência médica, por favor Atenção, assistência médica, rapidamente No fundo dos pretos, não, não Tá certo, tá ok? Tá ok, Tarcil, tá certo, Tarcil Olha o nosso cameraman colocando o atual líder da competição Já saiu três cowboys, três touros e ele se mantém líder 15 mil reais e a premiação do primeiro colocado São 45 mil reais que serão distribuídos do primeiro ao décimo colocado Ele tá muito tranquilo ali Um touro que ele irá se apresentar Um touro que ele já montou a primeira noite Será que o mulão permanece? Mas não, mulão do céu É pra tocar, vai Pra quê? Pra quê? Que fui abrir o ano derrubado A parte que eu gosto quando ela fala Serio Se mexe tudo lá na rua Não vale nada Se ligarem faça nada Retusada Segura Desde quando lançamos a 30ª anona Era pra segurar, pessoal Você queria ir na mic? Não Se controle, por favor Se controle, por favor Havíamos denunciado Desde os primeiros momentos que Foi lançada a Escurete Que teríamos um desafio Com a intenção De arrecadar valores Para a construção Da casa de Barretos Lá Da casa de apoio de Barretos Lá em Cuiabá Temos uma em Barretos Que já faz um trabalho maravilhoso E só para a informação de vocês A casa que vai estar pronta Lá em Barretos Atende diariamente 66 pessoas Com 4 refeições por dia São 6 mil refeições por mês Totalizando 72 refeições por ano E isso é um trabalho desenvolvido Lá em Barretos A COVAG Junto com todas as pessoas Que de uma forma muito especial Abraçaram e abraçam E mantém essa causa De pé e forte Tiveram a ideia De fazer uma outra casa de apoio Só que lá em Cuiabá E o projeto está andando Graças à doação De várias pessoas da sociedade Mas nesta noite Eu quero fazer um contorno especial Para cada de vocês Pai e mãe Amigos e amigas Aqui de Barra do Garças Que porventura Às vezes já enfrentaram Na família Algum vizinho Unconhecido Que precisaram do atendimento Lá em Barretos E que agora vão precisar também E serão atendidos Lá em Cuiabá Através da Casa de Apoio A intenção da APOBAG Com a Casa de Apoio Lá em Barretos Nada mais Nada menos Que é atender 100 pessoas por dia Com 4 refeições diárias Serão 400 refeições por dia 12 mil refeições por mês E 144 mil refeições Durante o ano Serão 1.500 hospedagens por mês E 18 mil por ano E isso só será feito Com a ajuda De cada um de vocês Amigos e amigas Aqui de Barretos Os bombeiros Está onde? Lá na frente Atenção dos bombeiros Lá na frente Aqui Na entrada dos camarotes Por favor E os voluntários da APOBAG Já estão por aí Nas arquibancadas Dos camarotes Com umas maquininhas Para fazer o PIX Qualquer valor É de suma importância Para a realização dessa causa